Se você estuda o trabalho em casa, é muito importante que você tenha tudo organizado. Sabe por quê? Quando está tudo desorganizado na sua frente, você perde tempo, você perde a sua produtividade. Sua produtividade vai lá embaixo. E cada dia a mais a gente quer fazer mais coisas em menos tempo, não é verdade? Então a organização é nossa aliada nesse momento. Vamos ver como é que a gente deixa tudo organizado no nosso escritório ou home office? Então para você que está chegando nesse vídeo, dá aquela curtida aqui embaixo se você está decidida a organizar seu escritório ou home office. Minha primeira orientação para você é o seguinte. Como personal organizer, eu sempre indico para as minhas clientes, para os meus seguidores, vai começar a estudar ou trabalhar, aqui é diferente de quando a criança vai brincar. Criança brinca, depois arruma, não é verdade? A gente faz o contrário, tá? O ideal é que a gente deixe a nossa mesa limpa, organizada, para que o nosso cérebro trabalhe melhor, tá? Então você vai começar organizando a sua mesa, colocando tudo no lugar, tirando o que não faz parte, sabe? Deixando o mais clean possível e deixando em cima da mesa que você vai trabalhar ou estudar somente o que você vai usar de verdade. Nada de tranqueira, nada de acúmulo em cima da mesa, nada de lixinho, nada de distrações. Quanto mais distrações você tiver em cima desse lugar, mais o teu cérebro vai procurar essas distrações. Ele não vai querer estudar, ele vai querer ler um livro que tá ali, ele vai querer ver um negocinho que você deixou ali em cima, ele vai querer pagar uma conta, ele vai querer outras distrações que não o foco do que você veio fazer na cadeira, trabalhar ou estudar. Então com isso é muito comum que a gente tenha no home office, no espaço onde a gente vai estudar ou trabalhar, um gaveteiro, certo? Aqui eu tenho um pra te mostrar, só que a gente tem que tomar um cuidado, porque gaveteiros muitas vezes podem ficar assim. Se você tem um gaveteiro assim do outro lado, comenta aí. Diz aqui embaixo assim, eu tenho, eu tenho, Pri, me ajuda a resolver! Que a gente vai resolver até o final do vídeo, combinado? Então bora lá, isso aqui é uma gaveta organizada, né? E você tem que entender que, tá? Quando a gente vai organizar uma gaveta, quanto mais compartimentos a gente coloca, ou seja, organizadores que façam com que as coisas permaneçam nos seus devidos lugares, né? Que as coisas não se embaralhem, não se misturem dentro da gaveta, melhor! É mais fácil de você visualizar, é mais fácil de você usar, e mais fácil de você devolver. Ou seja, arrumar tudo antes de começar a trabalhar ou estudar. Essa primeira gaveta, ela tem que ter tudo o que você usa com mais frequência, tá? Porque tem que estar bem próximo das suas mãos. Então se você, de repente, trabalha escrevendo, né? Fazendo muitas anotações, tá? A sua primeira gaveta pode ser dessa forma. Com canetas, com coisas coloridas, com marcadores de texto, post-it, tudo que você vai precisar pra usar ferramentas como caneta, lapiseira. Então aqui tem grafite, né? Sabe? Coisinhas que você vai precisar, inclusive, pra usar as suas ferramentas de trabalho. Eu não sei se você é assim mais como eu, que adoro uma caneta colorida, que adoro um post-it, ou se você é mais tecnológica. De repente, se você for mais tecnológica, a sua primeira gaveta vai ser com a minha segunda gaveta. Que é assim, ó. Tem várias coisas de tecnologia. Tem aqui a minha tecnologia, a minha rotuladora, né? Aqui, ó, todas as fitas que eu preciso pra ela. Filhas, tá? De dois tamanhos, porque cada uma que eu tenho usa um tamanho diferente. Aqui são HDs externos, que a gente usa direto no computador aqui. Carregador de telefone, adaptadores, enfim. E aí, se você tem gaveteiro, o ideal é que você use esses organizadores, e eu vou te mostrar como eles são, ó. Esses aqui têm de vários tamanhos, tá? Isso daqui é um organizador transparente da linha em caixa da Plazútil, né? Eu amo esses organizadores, porque eles têm tamanhos diferentes, que primeiro, se encaixam, tá? Se eu tivesse, por exemplo, uma gaveta mais profunda, eu poderia colocar um em cima do outro, pra poder utilizar melhor o espaço, né? Eu tenho os tamanhos certinhos, pra colocar miudezas, ou coisas mais compridas, ou coisas que eu coloco em um mais alto. E o legal dele também, é que você pode optar por colocar algo em cima da sua bancada, tá? Pouca coisa. Mas, olha só, eles, esses organizadores, eles têm tampa. Cada um deles tem tampa. E as caixas maiores também têm. Essa daqui, por exemplo, é uma tampa de uma caixa maior. Como eles vendem separadamente, não é obrigatório você comprar caixa com a tampa, eu posso comprar uma tampa de uma caixa maior, que eu não vou usar aqui agora, mas ela vai servir como uma bandejinha, pra colocar em cima da minha mesa. E aqui eu posso colocar as coisas que eu mais vou usar em cima da minha mesa. Além de ficar bonito, fica muito prático, tá? Fica aqui bem acessível. E claro, né? Como o nome da própria linha já diz, todos eles se encaixam, e encaixam em uma tampa, como se fosse uma bandeja. Essa tampa daqui, ela vai te dar um limite. Então você não vai sair espalhando um monte de coisas em cima da mesa. Você tem um limite do quanto cabe aqui, você vai colocar as coisas mais necessárias. E o legal, se você quiser mudar de lugar, olha só, como você tem a tampinha embaixo, ela serve como uma bandeja. Levo pra lá, levo pra cá. Fui trabalhar em outro canto, na mesa da sala. Levei isso daqui pra lá. Depois eu trouxe de volta e posso simplesmente encaixar de volta dentro da minha gaveta. Lembra que eu falei que ele empilha? Olha só que legal. Então agora é hora de você produzir e fazer o que de fato você precisa fazer. A organização vai ser sua total aliada nesse momento, porque ela vai tirar as distrações. Você vai ver, experimenta só. E como vocês sempre me perguntam, esses produtos aqui são da linha Encaixa, da Plazútil. Eu vou colocar aqui na descrição um pouco melhor, todos os tamanhos que eu utilizei e aonde você pode encontrar. Um beijo e até o próximo vídeo produtivo. Mais algumas dicas para você ser mais produtivo na hora de estudar ou trabalhar. Pega o seu celular e coloca no modo avião. Sim, modo avião. Coloca, de repente, um alarme para daqui a uma hora, para daqui a uma hora e meia, duas, dependendo aí de uma janela que você consiga ficar offline. Por quê? Mesmo que você, ah, eu vou desabilitar as notificações. Mas sempre tem aquela vontadezinha de, não, eu vou pesquisar um negócio aqui que eu estou lendo no livro, sabe o que eu estou estudando. Daí você pega o celular para pesquisar. E você sabe que essa pesquisa, daqui a pouco você está no WhatsApp e duas horas depois você lembra que tinha que estudar, né? Vamos lá, vamos combinar que sim. E essa dica é complementar a outra. Não troca de tarefa. Com essa questão do celular, você vai conseguir não olhar para nenhuma outra tarefa. Porque muitas vezes a gente está ali focado em estudar. E aí, chega uma mensagem de alguém lembrando que você tem alguma outra coisa para fazer. Então, assim, ok, você tem coisas para fazer. Mas nesse momento, você vai focar em quê? Estudar. Ou trabalhar numa determinada tarefa. A ideia é terminar as tarefas. Ou seja, começou, termina. Não fique enrolando. Se você começa a abrir muitas tarefas ao mesmo tempo, você acaba não terminando nenhuma. Ou terminando poucas. É muito melhor você pegar, começar e ir até o fim.